Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da Unicamp. Vamos lá? A figura abaixo exibe no plano cartesiano um quadrilátero com vértices situados nos pontos de coordenadas A, menos 5, zero, B, 5, zero, C, 4, 3 e D, menos 3 e 4. Determine a área desse quadrilátero. Bem, para a gente obter a área desse quadrilátero, eu farei o seguinte. Eu vou dividir essa figura com outro ponto aqui, chamarei de E, e outro ponto aqui que eu vou chamar de F. Então, a área do quadrilátero seria a área do triângulo mais a área do trapézio mais a área de outro triângulo. Em outras palavras, é a área do triângulo ADE mais a área do trapézio CD, CDEF, mais a área do triângulo BFC. A área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo, você pode ver que mede 2 e a altura, 4. Então, a área de ADE será 2 vezes 4 dividido por 2. Essa é a área de ADE. A área do trapézio é sempre base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior, você pode ver que mede 4, a base menor mede 3, a altura mede 7. Então, a área de CDEF será 4 mais 3 vezes 7 sobre 2. E a área do triângulo BCF será a base é 1 e a altura é 3. Então, será 1 vezes 3 dividido por 2. Essa soma aqui dará 8 sobre 2 mais 49 sobre 2 mais 3 sobre 2. Como o denominador é igual, eu posso somar todo mundo. Então, 8 mais 49 dá 57, mais 3, 60 sobre 2. E 60 dividido por 2 é 30, que é a área solicitada. Vamos para o item bem, então? Encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa pelos pontos B e C. Então, a reta passa pelo ponto A, só que é perpendicular à B e C. Então, a cara da reta seria mais ou menos assim. Passa por A e é perpendicular à B e C. Forma um ângulo de 90 graus aqui com B e C. Bom, primeiramente eu calculei o coeficiente angular da reta B e C. O coeficiente angular da reta B e C seria a variação de Y pela variação de X. Então, o coeficiente angular da reta B e C será a variação de Y. 3 menos 0 pela variação de X, 4 menos 5. 3 menos 0 é 3 e 4 menos 5 é menos 1. Então, dá 3 sobre menos 1, que é igual a menos 3. Só que ele quer o coeficiente angular da reta AC, que é perpendicular à reta BC. Eu sei, então, que o produto dos coeficientes angulares dará menos 1. Portanto, M de BC vezes M de AC é igual a menos 1. O M de BC eu tenho é menos 3, então substituindo. Menos 3 vezes M de AC é igual a menos 1. Passo menos 3 dividindo. O M de AC é igual a 1 terço, onde M é o coeficiente angular. da reta AC. Então, o coeficiente angular da reta AC eu já sei que vale 1 terço. Como o A é menos 5, 0, então, eu tenho um ponto, tenho um coeficiente angular e o Iome xoxô. Y menos Y, 0 é igual a M de X menos X, 0. Lembrando que o X, 0 é menos 5 e o Y, 0 é 0. Substituindo, então, nessa expressão, com M de AC é igual a 1 terço. Y menos 0 é igual a 1 terço. X menos menos 5 vai dar X mais 5. Passo 3 multiplicando, vai ficar, então, 3Y é igual a X mais 5. Passo 3Y para cá e obtenho a equação geral da reta. Ou seja, X menos 3Y mais 5 é igual a 0. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Ajuda na divulgação do canal. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ajuda na divulgação do canal.